Salve Chora Acessa a dor, aceita, aprimora Se o tempo é de lamento, não tem hora Demora Chama Esquenta o coração, acende a vela Conduz, reduz, intui o tom da fala Calma Que vai se resolver Não é de admirar Após escurecer Brilhar Brilhar Que vai se resolver Não é de admirar Após escurecer Brilhar Brilhar Não é de admirar Cuidado Ao ver Aonde descarrego Brilhar 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 Obrigado por assistir.